O que seria preciso para termos construções sustentáveis que não emitissem carbono? As construções atuais da Escandinávia vão te dar a resposta. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos discutir um pouco sobre construções com baixa pegada de carbono. E como cidades como Oslo, Helsinki e Copenhagen estão trabalhando para limpar uma das indústrias de maior emissão do mundo. Tranquilo, limpo e verde não são palavras que você normalmente usaria para descrever um canteiro de obras. Mas uma das ruas mais movimentadas no coração da capital da Noruega, Oslo, tem uma peculiaridade. Pela primeira vez no mundo, todo o maquinário usado no local como escavadeiras e carregadeiras são elétricas. O trabalho começou no local em setembro de 2019, convertendo o que antes era uma zona movimentada para os táxis da cidade em uma nova área para pedestres. Os moradores podem ter inicialmente ficado preocupados com o que parecia ser apenas mais um canteiro de obra inconveniente. Mas logo ficou claro que havia algo muito diferente nisso. Na verdade, este foi um projeto piloto para o primeiro canteiro de obras urbanas de emissão zero do mundo. É muito interessante você observar que escavadeiras, que você geralmente associar fumaça, ruído e aborrecimentos em geral, neste local, quando o operador a ligava, não dava para saber a diferença entre quando ela estava ligada ou desligada. O uso de equipamentos elétricos no lugar dos tradicionais motores a diesel fez com que todos na vizinhança percebessem uma redução no ruído ambiente e na poluição. O distúrbio causado ao redor é reduzido, tanto que nessa obra em questão, as lojas mantinham as portas abertas para a rua, mesmo quando as obras estavam acontecendo ao lado de fora da calçada. Os trabalhadores também relataram uma comunicação muito melhor no local devido aos níveis de ruído mais baixos e, como consequência, o ambiente de trabalho era mais seguro. Descarbonizar a indústria da construção é algo que Oslo quer liderar o mundo e é com razão. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada do currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere esses cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Atualmente, o setor da construção sozinho é responsável por mais de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. O impacto da construção é ainda mais evidente quando se olha para as emissões de CO2 do uso da energia, com o setor contribuindo com 38% das emissões mundiais. Em Oslo, o quadro é um pouco diferente, com a construção responsável por 7% das emissões totais da cidade, embora ainda contribua significativamente para a poluição atmosférica e sonora local. No entanto, com o uso de máquinas elétricas de construção, o projeto piloto na rua Olav vs Gate conseguiu economizar 35 mil litros de diesel e o equivalente a 92.500 kg de CO2 em comparação com o uso de máquinas comuns. Isso é o equivalente a tirar 20 carros das ruas por ano. Mas eles não conseguiram tornar o projeto 100% livre de emissões, pois tiveram alguns desafios, principalmente com o queimador de propano, que não pode ser reconstruído ou substituído por uma alternativa livre de emissões. Mas a cidade insiste que ainda ficou muito feliz com o resultado, economizando 99% das emissões em comparação com um projeto feito com um diesel comum. A cidade agora quer que todos os canteiros de obras municipais sejam zero emissões até 2025 e todas as obras públicas ou privadas sejam zero emissões até 2030. Mas seis das maiores cidades da Noruega também se comprometeram recentemente com os mesmos objetivos de Osmo. A Noruega tem um raro benefício de uma rede elétrica com 98% de energia renovável, a maior parte de energia hidrelétrica, o que torna o país um campo de testes ideal para locais de emissão zero. No entanto, o projeto piloto é uma declaração para mostrar à indústria que um canteiro de obras livres de emissão é alcançável e será, de acordo com Osmo, um padrão no futuro. Para avançar, a cidade de Osmo tem usado seu poder de compra como uma ferramenta estratégica. Desde 2019, licitações públicas para obras como estradas, escolas, creches, tubulações de água e esgoto são concedidos a quem utiliza máquinas e caminhões com emissão zero. Se Oslo assumiu a liderança, foi rapidamente seguida por Copenhagen e Helsinki, que também tiveram canteiros de obras com emissão zero. No entanto, em geral, a indústria da construção é famosa por ser resistente a mudanças e, historicamente, tem sido impulsionada pela redução de custos, não apenas emissões de gases de efeito estufa. O maquinário pode ser proibitivamente caro para algumas cidades do ponto de vista do custo de capital inicial. Isso ocorre porque uma máquina elétrica pode custar o dobro de uma máquina a diesel. E se for adaptada, pode ser duas ou três vezes mais cara. No entanto, podemos ter algumas vantagens. Você não precisa pagar pelo diesel e a eletricidade necessária sai muito mais barata. Portanto, embora você tenha que gastar muito mais antecipadamente, economiza muito mais durante a operação. As máquinas elétricas oferecem outras vantagens, como poder trabalhar até tarde da noite ou mais cedo pela manhã, pois geram menos ruído, o que, por sua vez, pode ajudar a ganhar dinheiro de volta em relação ao planejamento. Além disso, podemos conectar muitos sensores de internet das coisas no canteiro e no sistema de baterias. Eles nos permitem monitorar em tempo real o status do equipamento. Isso dá a todos um meio de obter conhecimento e dados e podemos agilizar o processo de tomada de decisão por meio desses dados, o que pode melhorar a eficiência operacional do processo de construção. A digitalização dos canteiros de obra vem ganhando ritmo. Saber o que está acontecendo em um canteiro de obras, capturar dados e digitalizar o processo é importante para todo o setor. Qualquer melhoria no processo do canteiro de obras significa muito, muito dinheiro. Se você pode economizar um, dois ou três dias e acelerar as coisas, já é uma grande economia. Outra inovação que busca aumentar a eficiência e reduzir o desperdício é a construção modular. O processo é onde um edifício, ou partes dele, são construídos fora do local, o que traz suas próprias vantagens. Na Dinamarca e nos países nórdicos, por estarem localizados no norte da Europa e com pouca luz do dia nos meses de inverno, os construtores não têm muito tempo no campo. Em vez disso, muitos dos edifícios estão usando elementos pré-fabricados. Esta é uma tendência que realmente reduz o desperdício. A ideia é fazer a fabricação externa e depois despachá-la, e com isso a redução no desperdício no processo de montagem, além de um controle produtivo muito mais apurado. E você, o que acha dessa proposta de mudança na forma como fazemos nossas construções? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então não deixe de conferir. Esse é seu momento para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.